E no Estúdio News de hoje, vamos falar sobre segurança alimentar. Para conversar com a gente, teremos Edna Oliveira, pesquisadora e chefe geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos, e Gustavo Medeiros, médico, nutrólogo e CEO da NutriHealth. Sejam muito bem-vindos, quero agradecer demais a presença de ambos. Primeiro, dar o meu olá à Edna. Obrigado pela presença aqui no Estúdio News, Edna. Eu que agradeço a oportunidade de ter aqui nesse bate-papo muito importante, nesse tema que é tão relevante para todos nós. Claro. Gustavo, também obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Agradeço o convite de vocês, a todos, de um assunto tão pertinente e relacionado com o que é mais importante em relação a alimentos. Nós somos o que comemos. Claro. Falando propriamente dos alimentos, ou melhor, da produção dos alimentos, eu queria começar a primeira pergunta para a Edna. Justamente, quando a gente pensa em Brasil, em segurança alimentar e na produção de alimentos, aparentemente dá a impressão que a gente tem qualidade no que a gente produz, a gente tem um agro muito forte. De fato, quanto a isso, não há preocupações ou há preocupações relacionadas a isso, mas por outros motivos, não pela produção? Queria que você explicasse esse parâmetro para a gente de segurança alimentar aqui no Brasil do ponto de vista da produção dos alimentos, Edna. Ok. Em relação à produção de alimentos, a gente tem executado, conduzido cada vez mais práticas sustentáveis para a produção de alimentos. Muito voltado para o que a gente tem, enquanto políticas públicas, de apoio à produção, ao pequeno produtor, e também com relação ao atendimento, aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, inclusive toda a nossa atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação na Embrapa, e junto com o Ministério da Agricultura e outros ministérios, como o Ministério do MDS, todos os ministérios que trabalham nessa questão da produção de alimentos, a gente está sempre voltado para estar muito alinhado às questões dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A nossa produção, realmente, você, foi muito correta no que você afirmou aí, que a gente tem de notícia, o agro, a agricultura é um forte componente da nossa balança comercial, então é muito importante. Então, em termos de produção, a gente está bem, sempre pode melhorar, obviamente, mas a gente vem alcançando grandes resultados. Em relação à segurança alimentar, a gente precisa ter ciência que tem outros aspectos a serem considerados. A questão da distribuição, a questão da redução do desperdício, quando você coleta, após colheita, acontece o desperdício, as perdas, acontece muito após a colheita. Então, a gente fala que são processos pós-colheita. Então, a gente precisa, realmente, continuar com essas práticas de redução de perdas, aproveitamento integral dos alimentos, tudo voltado para um sistema alimentar que dá um destaque para a questão da bioeconomia, economia circular, agregação de valor, justamente para a gente minimizar essas perdas. E a questão da parte de higiene dos alimentos, aí entra a questão da segurança do alimento. E aí é muito voltada para que você tenha, para que o cidadão, o consumidor final, tenha na sua mesa, no seu prato, um alimento que foi produzido com práticas sustentáveis. E esse alimento, além de seguro, ele tem uma qualidade nutricional. Então, isso a gente consegue garantir, digamos assim, que a gente está diminuindo a insegurança alimentar. E aí, quando eu falo de segurança do alimento, a gente precisa levar em consideração as contaminações, o que vem de acordo com a higiene do alimento, a higienização do alimento. Eu quero falar muito sobre esse aspecto também, mas antes eu queria trazer o Gustavo para a nossa conversa. Do ponto de vista, quando a gente fala em alimentação, em dieta alimentar, se existe uma mais correta, uma mais adequada para cada região. Mas, apesar de falar nisso, eu queria entender se existe algum parâmetro, doutor Gustavo, no sentido de o mínimo. O que seria o mínimo para a gente se sentir seguro? Que você está chegando na sua mesa, de fato, uma alimentação que é para o seu desenvolvimento, seja ele cognitivo, de uma criança. Existe um parâmetro para a gente dizer, olha, esse é o tipo de alimentação que deve ser, no mínimo, seguida por uma pessoa? É. Na minha opinião, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente está em um caminho contrário, que são os alimentos naturais, o alimento que vem da terra. Só que hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de alimentos processados, ultraprocessados, e o que é muito fácil o acesso hoje das pessoas. Então, a gente está olhando, a gente está vivendo um cenário cada vez mais progressivo de um adoecimento mundial concomitante a uma obesidade, que hoje é uma pandemia. Nós temos mais de um bilhão de pessoas obesas no mundo. Então, eu acho que as pessoas estão esquecendo das nossas raízes, porque os alimentos têm que ser de origem da terra, o mais natural possível. Entendeu? Se uma pessoa, por exemplo, ela tem o hábito de comer pela manhã uma raiz, por exemplo, mandioca, batata doce, inhame, a trocar pelo pão francês, que é um pão que é gostoso, maravilhoso, mas não é o ideal que você ingira pão francês diariamente. Então, isso aqui eu acho que é uma conduta que vem familiarmente falando, mas é a questão da facilidade. Você pegar um maipim, uma mandioca, como queiram, descascar aquele alimento, cozinhar aquele alimento, tem um preparo. O pão francês é prático, é fácil, você já vem com ele pronto, abre e come. Então, eu acho que, se a gente olhar para a natureza, para as verduras, legumes, o arroz, o feijão básico, eu acho que a gente vai ter uma população minimamente saudável, sem obesidade. Edno, o Gustavo tocou nesse ponto, justamente dos produtos industrializados. Essa é uma grande dificuldade, se a gente olhar para o Brasil, que tem uma população infelizmente pobre, que esses produtos industrializados estão de maneira distribuída mais fácil para chegar no alimento dessas pessoas, é mais barato que um produto in natura. Esse é o grande, talvez um dos grandes gargalos, se a gente olhar para o Brasil, porque é mais fácil eu comprar um chocolatinho que está barato, do que comprar, por exemplo, um pé de alface, ou a raiz, como o Gustavo mencionou, ter que preparar, ter que lavar, tem todo um preparo, e a facilidade da distribuição e do preparo do superindustrializado é um problema para a gente? Posso dizer que, na verdade, não é um problema, talvez uma questão cultural mesmo, como o Gustavo até comentou, é desde criança. Os nossos antepassados, os meus avós e tudo, eles tinham um alimento da terra, eles plantavam, eles criavam os animais e tudo, então era tudo muito natural. Só que, sim, quando a gente fala de processamento, ou quando a gente chama também de agregação de valor, que é o nosso forte aqui na Embrapa da Indústria de Alimentos, a gente tem que procurar minimizar os danos de um processamento, fugir um pouco do ultraprocessado, mas o processamento, algumas vezes, é bem-vindo, até para a questão de aumentar um pouco da vida de prateleira, a vida útil daquele alimento, colocar, e esses, vou dizer, componentes dessa formulação, eles precisam ser naturais, não sintéticos, né? E essa formulação, digamos assim, ela precisa estar muito voltada para as questões nutricionais, se aquela concentração de determinado ingrediente está adequada, tem esse balanço nutricional que é tão necessário. e quando você fala assim, ah, um biscoitinho de chocolate recheado e tudo, ele é muito doce, né? Então, ele traz, além da questão do ultraprocessamento, tem outros, né, componentes que vão, assim, estão muito antagônicos quando a gente fala, assim, de alimentação, porque ele pode até matar a fome dele, mas ele não está sendo nutrido. Então, tem essa diferença, assim, você está com insegurança alimentar ou você está voltado para saciar a fome. Então, você precisa, sim, se alimentar, saciar a sua fome, mas de maneira saudável, né? E, assim, esse imediatismo, essa praticidade, isso a gente não vê só com os biscoitinhos das crianças, não. A maioria dos adultos, essa vida moderna que a gente vive nessa poveria, né? Eu chego em casa, eu, às vezes, a maioria das pessoas não tem aquela paciência de pegar a sua alface, higienizar, né? Fazer a sua saladinha e tudo. Mesmo que minimamente processado, você vai no hortifrute e já prepara, né? Já tem a sua, já tem alguns preparados, algumas embalagens minimamente processados, né? Que já estão fatiados, já estão até nas porções, né? Não sei se adequadas, né? Depois até a gente vê aí com o doutor Gustavo, mas já tem alguma, alguma oferta de praticidade que não, assim, que você não vê um problema muito grande em termos de processamento. E, independente, assim, da idade, as pessoas, de novo, nessa correria da vida moderna, eles procuram praticidade. Então, a gente precisa, enquanto empresa de pesquisa, outros institutos de pesquisa, universidades, enquanto pesquisa e envolvimento nessa área de alimentos, sim, oferecer para o cidadão, para o consumidor, alguma praticidade, sim, mas que seja uma praticidade saudável, né? Claro. E com aspectos nutricionais muito relevantes que é para a gente se alimentar bem. Claro. Doutor, quando a gente olha e pensa em segurança alimentar, tem esses dois aspectos que a gente menciona sobre pessoas subnutridas que não conseguem acesso à alimentação e pessoas que têm acesso à alimentação, mas acabam partindo para a obesidade porque se alimentam mal. A gente fala esses dois pontos, mas o abuso de uso de alimentos industrializados não causa só obesidade. quais são as outras problemas à saúde, nossa saúde, no abuso da má alimentação? A gente, isso é uma, Gustavo, isso é muito interessante essa sua colocação porque eu uso a máxima, né? O score em que você é o que você come. Você conhece uma pessoa pelo prato que ela monta ali no self-service, né? Você pede para uma pessoa montar o prato dela e você vai ver exatamente quem ela é. E nós sabemos que as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, que vão levar a infarto, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, são condições cada vez mais incidentes na nossa população. E o que é importante e relevante falar é que isso começa na sua infância. Você começa com a deposição lá de placas de gordura lá no seu coração na infância. Só que a gente, muitas das vezes, essas doenças, a gente não tem muita sintomatologia. Quando você sente alguma coisa, você já está com praticamente 50% da guerra perdida. Então, a gente tem hoje um sistema de saúde muito inchado pela questão das pessoas adoecerem cada vez mais, viverem mais tempo e a gente precisa realmente de uma política do comer bem e do comer certo. Perfeito? Mas, também tem uma outra questão. Às vezes, a pessoa tem uma restrição de glúten, lactose, seja lá o que for, mais ela come em quantidade exacerbada. Então, é importante relatar que mesmo que você coma bem, se você comer demais, você vai engordar do mesmo jeito. Você vai ter as mesmas condições clínicas de uma pessoa que come mal. Perfeito? Então, é a gente entender isso. Porque hoje, a facilidade, a vida que a gente tem, o telefone celular, a vida muito corrida, foi como a Edna falou, às vezes é a praticidade de você comer o que está mais próximo ali de você. e você não tem tempo de parar ali, preparar uma salada, preparar um jantar. Não. É o que tem, você vai colocando ali, ponto. Entende? Então, a alimentação que a gente tem hoje está diretamente ligada às doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, que eu acho que são de epidemias também, que é o aumento de colesterol e triglicerídeos. Eu acho que essas aí são as mais incidentes aí no mundo inteiro. Doutor, seria um exagero eu mencionar que as pessoas perderam a conexão com a alimentação, está comendo, só para sobreviver? Não há aquele olhar de, obviamente, que quando a gente falar isso, eu não posso esquecer que há pessoas que precisam comer para sobreviver porque não chega o alimento, mas em outros casos, como a gente está falando de pessoas que podem ter acesso ao alimento, mas escolhem mal alimento ou por N razões, há uma conexão que está perdida entre alimento e o ser humano? Eu vejo o seguinte, eu acho que hoje, uma área muito estudada na medicina que é a genética, que é basicamente o meio ambiente que a gente vive. O meio ambiente que a gente vive hoje é um meio ambiente totalmente estressante, onde muitas das vezes as pessoas vão buscar o que para amenizar a ansiedade? Uma comida gostosa, quando você come algo prazeroso, alguma coisa muito gostosa, te dá prazer e a calma ao seu cérebro, perfeito? Então, eu acho que a gente está tendendo muito a isso, com o estresse que a gente vive, o número de pessoas com depressão, com insônia, a tendência é que essas pessoas venham buscar na alimentação, uma alimentação normalmente fora do contexto de saúde, mas que vai acalmar ali o coração, acalmar, ou até mesmo por meritocracia. Imagina aquela pessoa que se estressou o dia inteiro, ela chega em casa à noite, ela fala, eu mereço pedir uma pizza gigante com meus oito fatias, com a minha Coca-Cola e pronto, entende? Então, tem essas questões da recompensa. Então, essa conexão que você bem falou, eu acho que ela vem sendo perdida pela facilitação. Hoje, você pega o seu telefone e o seu celular e em dez minutos tem um alimento na sua casa. Diferente, como a Edna falou no passado, da gente ter que pegar o alimento, tirá-la da terra, preparar, descascar, é aquela coisa toda, entendeu? Então, hoje está muito fácil. Então, as pessoas não vão no certo, elas vão normalmente no fácil. grande parte delas. Claro. Edna, você falou no início do nosso programa sobre segurança do alimento, sobre a higienização. Eu também quero entender um pouco mais sobre isso, mas também trazer como adendo sobre uma preocupação que surgiu de muitas pessoas quando a gente fala em agrotóxicos. Essa é uma preocupação para o brasileiro, de fato, ele tem que estar preocupado, não é para tanto exagero. Isso também faz parte da segurança do alimento? Vai sim, Gustavo, vai sim. Segurança do alimento está relacionada com a inocuidade, é a garantia de que o alimento não vai causar nenhum efeito adverso à saúde do consumidor, da pessoa que está se alimentando com aquele alimento. Se aquele alimento for preparado da forma usual, da forma que ele deve ser preparado. vou te dar um exemplo. Nós temos na batata, batata, batata inglesa, digamos assim, temos um componente lá que ele não é metabolizado pelo humano se a batata não sofrer nenhum tratamento térmico, se ela não for cozida, se ela não for assada. Então, precisa ser, passar por esse tratamento térmico para ser consumido. Então, essa é a questão do consumidor de se alimentar e não ter o risco, mas o alimento tem que ser preparado de acordo com o uso pretendido. Então, a questão da preparação é importante. E quando você prepara a batata dessa forma, ou assada, ou cozida, algum tratamento térmico, algum cozimento, você pode comer a batata sem problema. Então, o humano, ele precisa dessa preparação da batata para consumir. Então, essa garantia que o alimento é seguro está associada a como ele deve ser consumido. Então, quando a gente fala de segurança do alimento, a gente está fazendo referência à garantia da qualidade que é disponibilizado lá na gôndola do supermercado, na dieta para o consumidor. e aí você tem diferentes aspectos que você tem que levar em consideração. O risco de estar contaminado com micro-organismos, então seria uma microbiologia, um patógeno, o risco de você estar contaminado com alguns componentes químicos e aí a gente fala dos resíduos, dos agroquímicos, que eles se tornam agrotóxicos, essa palavra na verdade é porque ele se torna tóxico por conta da dosagem ou daquele resíduo que ficou no alimento. Então, é uma preocupação sim, além da questão biológica, mas também a questão química e tem que ser levado em consideração a gente que tem toda uma preocupação na verdade todas as instituições de pesquisa, desenvolvimento e aqui na unidade da Embrapa em Guaratiba, agroindustria de alimentos, nós temos toda uma área de desenvolvimento de métodos de análise para quantificação, detecção e quantificação desses possíveis problemas, desses perigos, desse risco de contaminação do alimento. Claro. Doutor, pegando o gancho da segurança do alimento, quero te fazer uma pergunta ou melhor, duas perguntas, uma relacionada a cada tipo de alimento. Primeiro, sobre o alimento in natura, a gente tem o hábito, o brasileiro tem o hábito de fazer a higiene correta desses alimentos, a Edna estava falando da batata, mas eu penso logo numa salada que é tão comum, alface, tomate, a gente sabe de fato como higienizar esses alimentos e do outro ponto de vista, voltando a falar dos alimentos industrializados, muita gente tem o receio e tem aquelas máximas de conversas, se você usar muito adoçante, isso é risco de câncer, se você usar determinado alimento, também é risco de câncer, fica até um frenesi, de fato, há risco de alguns alimentos industrializados terem algum risco para a nossa saúde relacionada a esse tipo de doença ou também se cria um temor desnecessário? como eu falei anteriormente sobre a epigenética, a epigenética é basicamente o nosso meio ambiente, o nosso meio ambiente está ficando cada vez mais contaminado com tudo, a gente não tem uma doutrina, uma educação de jogar o lixo fora, separar o lixo orgânico do comum, a gente não tem essa cultura, entendeu? Então, a gente sabe que naturalmente a população do mundo aumenta e existem estratégias de você fazer com que você tenha mais alimentos como base da alimentação do mundo e muitas das vezes você é necessário como foi colocado aqui, a utilização de agrotóxicos e outras coisas mais, mas eu tenho uma máxima para essa situação, a gente não tem como sair do planeta Terra e mudar para Marte para evitar ter alguma doença ou qualquer outro quadro, o que eu procuro orientar as pessoas é o seguinte, é que varia o máximo possível da alimentação, perfeito? Por exemplo, a pessoa que tem hábito de comer pão francês, como eu falei, todo dia, não, você tira duas vezes na semana para você comer pão francês, no outro dia você come a tapioca, no outro dia você come uma batata doce, por exemplo, entende? Então, a questão dos refrigerantes, que o grande vilão dos refrigerantes é o açúcar, o açúcar hoje é um vilão que ele já começa a atingir sobre a minha ótica principalmente as crianças, por quê? O açúcar, quando ele entra em contato com a gente, ele dá um estímulo cerebral estimulando algumas substâncias no cérebro chamadas neurotransmissores, é como os neurônios, que são as unidades neurológicas, que eles conversam entre si, então você tem uma liberação de vários neurotransmissores, mas o açúcar, ele estimula a liberação do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, e uma coisa que a gente vê em crescimento exponencial, são os diagnósticos de crianças com transtorno de déficit de extensão e hiperatividade, aí eu pergunto, antes de você tomar qualquer medicamento, alguém já perguntou, por exemplo, para o pai dessa criança, se ela tem o hábito de ingerir açúcar? Muito provavelmente, sim, então antes de você ministrar um medicamento para essa criança, por conta dela estar muito acelerada, muito irritadiça, procura olhar para a alimentação, retira um pouco do açúcar, dos carboidratos simples, isso aí pode ser a grande solução para pelo menos metade dessas crianças que estão recebendo na minha ótica, um diagnóstico às vezes até um pouco antecipado, enfim, tem uma onda de muitas crianças recebendo diagnóstico de hiperatividade. Claro, Edna, eu queria tocar num ponto agora que é super atual que a gente tem acompanhado, a questão das mudanças climáticas, isso está no radar da Embrapa, de pessoas que trabalham com alimentação, sobre o risco que essa mudança meteorológica, as alterações podem causar na produção de alimentos, eu já citei em outros programas o exemplo, por exemplo, do vinho, que em algumas regiões da França, há o receio de que o vinho perca a qualidade por conta das mudanças meteorológicas, mas a gente pode usar outras, outros tipos de produção, isso é, e é algo que tem que estar no radar sobre essas alterações meteorológicas e a mudança das culturas em cada região? Está sim, Gustavo, e é um eixo temático, um dos eixos temáticos da Embrapa, principalmente que está muito alinhado com a nova governança do país, a gente precisa, a gente está muito alinhado e preocupado e trabalhando para encontrar estratégias para mitigar essa questão da transição climática, a gente está com essas mudanças e tem um efeito direto, agricultura, processo, sistemas alimentares, que tem toda uma cadeia, então, os sistemas alimentares, eles estão desde a produção, que aí as mudanças climáticas estão diretamente envolvidas mesmo, você viu agora as enchentes no sul, ali nós temos algumas unidades da Embrapa que trabalham exatamente em algumas temáticas, tipo a Embrapa O Vivinho, é lá no sul, tem Embrapas, suínos e aves, então, a gente tem uma preocupação que é do mundo para essa questão da produção de alimentos, e quando você trabalha com estratégias para encontrar soluções ou estratégias para direcionar a questão da adequação, da adaptação de algumas culturas por conta das mudanças que estão acontecendo, a gente tem esse trabalho muito forte junto com os bancos de material genético que nós precisamos preservar, que se acontecer uma catástrofe ambiental, a gente precisa ter essa preservada a nossa biodiversidade, então, a gente, inclusive, tem essa preocupação, né, então, mudanças climáticas, transição climática está totalmente relacionada com a transição alimentar, né, que quando você tem um efeito sobre a produção agrícola, você tem um efeito, uma consequência direta na produção de alimentos. Doutor, eu quero te fazer uma pergunta agora relacionada a isso, quando a gente, a gente tem acompanhado essas mudanças climáticas e a gente vê muito, é uma novidade que são ondas de calor em regiões que nunca ocorreram, ondas de calor muito mais quentes de que outros períodos. Eu lhe pergunto que a nossa alimentação pode ajudar a gente a lidar com isso ou pode piorar? Haja visto, recentemente, a gente teve ondas de calor na América do Norte em que pessoas morreram por causa do calor e muitas mortes estão ligadas a essa onda de calor. A alimentação também pode ajudar a amenizar os efeitos dessa mudança climática ou até piorar? Sobre esse assunto, o principal é a pessoa estar devidamente hidratada. Nós sabemos que com o envelhecimento a gente vai desidratando naturalmente. Entende? Então as pessoas que mais sofrem com isso são as pessoas com mais idade. E no contexto da alimentação, a gente tem... Eu vou tentar ser prático aqui na minha colocação para os telespectadores entenderem. Quando você come uma feijoada, por exemplo, lá na hora do almoço, você fica com aquela comida ali no estômago, fica por horas e horas, dá sua malência, dá uma série de sinais e sintomas quando você come uma feijoada. Então é natural que o teu organismo vai ter uma dificuldade entre aspas maior para processar aquele alimento ali e absorver ele. Então, nesse cenário de calores extremos fora do contexto normal, é ideal que a pessoa tenha uma ingestão de, por exemplo, pequenas porções alimentares que tenham preferencialmente a utilização de folhas e pequenas porções arroz, basicamente, feijão, mas em pequenas quantidades. Evitar aquelas comidas que são bem preparadas, vamos colocar assim, que vai fazer com que o seu organismo tenha uma dificuldade maior em metabolizar, processar e absorver esses alimentos e ter uma hidratação pontual. porque quanto mais você facilitar a vida do seu organismo no processamento da comida, com certeza ele vai estar te ajudando a lidar melhor com essas condições adversas aí do tempo. Olha, Edna, Gustavo, foi um prazer ouvi-los, a gente podia aqui passar mais algumas horas falando e entendendo mais sobre alimentação, sobre o cuidado com os alimentos, sobre as perspectivas para o futuro, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Quero primeiro cumprimentar o Gustavo e agradecer pela presença mais uma vez aqui no Estúdio News. Gustavo, obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, Gustavo, foi um prazer enorme estar aqui dividindo com você, com a Edna aqui, nesse bate-papo super interessante e muito saudável. Espero ter outras oportunidades aqui, um forte abraço. Edna, quero também agradecer demais a sua participação, enriquecendo a nossa conversa, parabenizar também a Embrapa pelo trabalho que ela faz há anos aqui no Brasil. Um forte abraço e até uma próxima. Edna. Nossa, eu que agradeço, foi um prazer que esse bate-papo é muito relevante para todo mundo, como eu disse, para toda a sociedade. É um prazer conhecer o Dr. Gustavo. A gente está aqui no Rio, né, Dr. Gustavo? Vamos conversar mais, vamos interagir mais. Obrigado mais uma vez a Edna e o Gustavo. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Edna Oliveira, pesquisadora e chefe geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos e Gustavo Medeiros, médico, nutrólogo e CEO da NutriHealth. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal, no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí